Abertura 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 Corrindo de longe Espanhamos as filhas Tu és fiel Deus é a criança Deus é a proteção Deus que não é o que dá Mas tem que ir Mas não pode passar Não pode estar Mas não pode passar Quem é que Deus está É a Yi É a minha irmã Deus é a criança Para o provamento E os meus ouvintes, meus olhos, são sensíveis para o meu amor, eu posso até chorar, mas alegria, alegria e manhã. Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou. Deus te amou. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai te ouvir. Deus te amou. 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 Deus te amou.